Oi, você que é o Paulo. Uma amiga minha disse que você conseguiu um Double Barbecue pra ela por um precinho piquititico. Será que rola pra mim também? Claro, a gente tá com essa super oferta. Temos o delicioso Double Barbecue e o suculento Ranch Bacon por apenas R$6,50 cada. E é pra todo mundo. Todo mundo? É. E eu me vestindo de mulher de bobeira. Me vê um de cada aí, por favor, amigão. Aproveite a super oferta. Bob's não dá pra controlar. Obrigado.